A torcida do Flamengo, que foi acusada de uma torcida silenciosa lá em Montevidéu, já comprou, por um jogo que não tem, digamos assim, grande importância, a não ser a responsabilidade de seguir na competição, mais de 30 mil ingressos para o jogo contra o Santos, Mauro. Mas a torcida comprou muitos ingressos, deve ter 40 mil pessoas no estádio, eu acredito. E foi silenciosa em Montevidéu? Eu acho que, assim, há muitos comentários clubistas e de desconhecimento sobre o torcedor organizado. Eu acho que o que aconteceu lá, primeiro, o Palmeiras comandou o placar quase todo o tempo. O time que está comandando o placar, a torcida vai cantar mais. Segundo, eu acho que o Palmeiras deu muito suporte às suas torcidas organizadas para fazer a sua participação. Quem puxa o grito na arquibancada é sempre organizado. Gosta ou não de organizar, isso é um fato. E o Flamengo não trabalhou isso. Acho que nisso o Palmeiras foi mais competente do que o Flamengo. O Flamengo não deu nenhuma condição. E o Palmeiras deu condição. Todo mundo sabe que a presidente que vai tomar posse dia 15, mas ela não só apoia, como ela ajuda a escola de samba, mancha verde e tudo mais. Então a torcida do Palmeiras estava muito mais preparada, muito mais equipada, muito mais pronta para fazer o que tinha que fazer. E a torcida do Flamengo, que estava presente lá, o Flamengo tem torcida no Brasil inteiro. Então a gente, vários cantos do país. Isso muda também o perfil. A torcida do Palmeiras é uma torcida basicamente de gente aqui de São Paulo, que frequenta o Allianz Parque. Eu moro no Paraná, Curitiba. Vino de ônibus? Não, de carro, guiando. 1.570 quilômetros. Uberlândia, Minas Gerais. De avião, de micro, de ônibus. Os palmeirenses que vieram de Curitiba para fazer o jogo. Isso mesmo, Curitiba, né? Todo mundo. A torcida do Flamengo tinha gente do Piauí, do Maranhão, de Portugal, da Austrália, do Rio Grande do Sul, de Cuiabá, de tudo quanto era canto. Então muitos torcedores assim não estão acostumados a registrar, não conhecem as músicas todas. É diferente o perfil. Isso também pesa bastante. Mas, claro, como a torcida do Flamengo é muito grande, geralmente gera uma rejeição muito grande de outros clubes e as pessoas se aproveitam para fazer, para tripudiar. Até porque o que a torcida do Flamengo fez lá, eu acho que é muito mais importante, foi o seguinte, lá ocupou mais da metade do estádio. Tomou conta do estádio e a torcida do Palmeiras nem comprou todos os ingressos. Isso foi ignorado. Então acho que isso é bairrismo e clubismo. Sabe, essas críticas são bairristas e clubistas à torcida do Flamengo. O que ela fez lá eu acho que é fantástico. Gente do Brasil, não era uma torcida de modinha, não. Era uma torcida de gente, de muita gente que faz esforço para estar lá. Eu estava lá e eu vi e conversei com as pessoas. Não eram riquinhos que estavam lá passeando com camisa oficial de 450 reais. Tinha a gente de todo mundo, a gente de Manaus, a gente de Terezinha, a gente de Cuiabá, a gente de Rio de Janeiro, a gente da Barra do Rio de Janeiro. Não, 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 não Obrigado.